salve terráqueos e terráqueas com vocês João Marcelo geografia na área estamos aí com mais um vídeo no seu lombo e hoje nós vamos abordar essa relação entre o movimento mangue-bete movimento que abalou as estruturas da cultura brasileira na década de 90 e a geografia humana especialmente a geografia humana na nossa querida cidade de Recife extrapolando também para outros conceitos de urbanização a ideia galera é a gente desenvolver a partir de elementos da cultura brasileira trazendo também a literatura trazendo músicas movimentos culturais diversos e fazendo análises com as humanidades é muito comum inclusive as estruturas aí das provas do ENEM nesse tipo de análise e também para enriquecer exatamente quando temos essa capacidade de absorver todos os elementos que propõem essas densas músicas né que a cultura brasileira propôs no seu processo de desenvolvimento e aqui nós vamos analisar junto com vocês a ideia desse movimento que é o movimento mangue-bete o movimento e aí a ideia né essa fusão cultural mangue-bete a batida do mangue né mas não é só isso é uma uma fusão rítmica uma fusão de vários processos que envolvem a cultura por exemplo regional a música regional então nós vamos ter aqui a embolada o coco vamos ter o maracatu vamos ter a ciranda o samba de roda mas nós também vamos ter as músicas que foram globalizadas né o hip hop o rock o funk é a música eletrônica especialmente e a genialidade dos percussores do movimento mangue-beat foi exatamente o nosso grande Chico Sais né Chico Sais que junto com a banda nação zumbi lançou álbuns fundamentais da música popular brasileira o álbum da lama ao caos um álbum fundamental lançado nos anos 90 início dos anos 90 então nós estamos falando de um movimento que realmente mudou essa concepção da cultura isolada da cultura regional isolada e essa fusão rítmica foi extremamente importante a partir de uma cidade que é Recife né que é uma das das grandes metrópoles do Brasil e que evidentemente uma cidade cada vez mais conectada a essa rede mundial de cidades e é importante dizer né que esses esse movimento do mangue-beat também foi um movimento de uma crítica social aguda ao processo de segregação econômica o processo de segregação é sócio cultural desenvolvido especialmente no nordeste brasileiro em torno da cidade de Recife a cidade de Recife que é uma cidade é que se desenvolveu numa planície litorânea que é uma cidade cercada por mangues então processo de favelização né o processo é de de segregação sócio espacial ou segregação urbana de Recife ela tá muito vinculada a aos mangues né a essa sociedade da sociedade aquilo que Josué de Castro chamou de sociedade anfíbia por falar em Josué de Castro grande geógrafo Josué um dos tá lá na prateleira tá lá no alto tá lá junto do Milton Santos do nosso querido Ab Sabe do Manoel Corrêa de Andrade então o Josué de Castro no seu livro os homens e caranguejos homens e caranguejos na realidade é o título do livro impressionante esse livro assim é um livro que ele fala traz relatos na introdução desse livro inclusive da sua experiência né na infância às margens do rio Capibaribe e aí nessa introdução fazendo até um trechinho aqui olha é a história da sociedade desses seres anfíbios que eu conto nesse livro dessa sociedade que economicamente também é anfíbia pois que vegeta nas margens olha que legal isso nas margens ou bordas de duas estruturas econômicas que a história até hoje não costurou no mesmo tecido estruturas que persistem no Nordeste brasileiro e essas estruturas lado a lado sem se fundirem sem se integrarem até hoje no mesmo tipo de civilização sociedade dos mangues é uma sociedade imprensada entre essas duas estruturas esmagantes é uma sociedade que comprimida pelas duas outras é escorre como a lama social na Cuba dos alagados do Recife misturando-se com o caldo o grosso da lama dos mangas está na introdução do livro homens e caranguejos de José de Castro leiam esse livro é fundamental e trazendo essa discussão vamos colocar aqui é uma análise da música a cidade do do álbum da lama o caos é foi lançado em 1994 né é o álbum de referência do movimento mangue o álbum foi lançado pelo Chico Sais nação Zumbi e a letra dessa música é interessante a gente vai analisar aqui juntos alguns pontos o sol nasce ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas cavaleiros circulam vigiando as pessoas não importam se são ruins não importa se são boas e a cidade se apresenta como centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações coletivos automóveis motos e metrôs trabalhadores patrões policiais camelôs a cidade não para a cidade só cresce o de cima sobe e o de baixo desce é interessante né ver por exemplo as pedras as pedras evoluídas o sol ilumina as pedras evoluídas as pedras evoluídas é essa cidade do espaço construído esse espaço constantemente construído reconfigurado né ela é a segunda natureza é o homem recriando a natureza é o homem transformando radicalmente a natureza você possa afirmar que a cidade seria o o ápice do produto é da produção da humanidade sobre espaço e o meio técnico científico e informacional que vai se constituindo que vai amarrando essas várias cidades no planeta terra então aí as pedras evoluídas os pedreiros suicidas né que cresceram com a força de pedreiros suicidas ou seja necessidade a cidade como espaço construído ela envolve uma multidão uma verdadeira massa humana que participou da construção da manutenção da operação do funcionamento dessa cidade e essa cidade que se apropria né porque num processo de urbanização capitalista é apropriação desses excedentes explorados a partir do trabalho que permitem a acumulação de riqueza seja uma verdadeira máquina de moer gente né e essa exploração da mão de obra se a gente pensar literalmente claro que a letra amplia muito mais isso né mas a gente pensar literalmente são os pedreiros né os pedreiros o que a construção civil no nosso país né quando a gente pensa por exemplo na maravilhosa música de Chico é para falar de outro Chico aqui que é o Chico Buarque construção né o seu álbum em construção é então dentro desse aspecto os pedreiros suicidas cavaleiros circulam vigiando as pessoas não importam se são ruins nem não importa se são boas diante de tanta desigualdade de tanta exploração é você é necessita de controle ou seja essas estruturas de poder que comandam a cidade necessitam dos cavaleiros que circulam vigiando as pessoas ou seja cidades militarizadas cidades cada vez mais cercadas muradas o controle social se está estabelecendo sobre esses espaços a cidade centro das ambições a cidade centro das ambições é o fascínio da cidade nas palavras do grande é urbanista geógrafo e rilefrev e rilefrev é quando propôs essa essa análise do fascínio da cidade é ele falava da cidade como desejo de emancipação desejo de liberdade desejo de consumo né essa cidade que é o centro das ambições de todas essas ambições né então não importa se é se estamos falando de moradores de ruas estamos falando da de ricos e outras armações coletivos ou seja todas essas ambições se transformam em movimento coletivos automóveis motos metrô trabalhadores patrões policiais camelôs né então tudo isso se funde nesses espaços e a cidade não para a cidade só cresce e o de cima sobe o de baixo desce é um dinamismo a cidade é dinâmica a cidade ela está em constante movimento mas esses movimentos eles caminham dentro de um contexto de concentração de centralização né por isso a cidade como se fosse um tumor ela não para de crescer mas ao mesmo tempo né esse essa destruição do tecido social ela acontece pelo processo de acumulação então de cima sobe e o de baixo desce é genial né essa 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 ideia é a ideia né essas contradições que se põe no espaço urbano e a cidade se encontra prostituída por aqueles que usaram em busca de saída ilusora de pessoas e outros lugares a cidade sua fama vai além dos mares ou seja essa cidade não é só explorada por um estrutura que ela interna nessa cidade sua fama vai além dos mares ou seja essa exploração ela envolve uma mais valia internacional né então é essa uma cidade existe uma exploração de uma cidade sobre a outra de repente a riqueza produzida em Recife vai ser acumulada em Nova York então é isso tudo configura né esse espaço de tensões exploração de movimentos né de contradições e aí ele solta essa né eu vou fazer uma embolada um um samba um samba um maracatu tudo tudo bem envenenado e bom para mim bom para tu para gente sair da lama e enfrentar os urubus a resistência aí se coloca a resistência a resistência daquilo que o professor Milton Santos chamou da verdadeira cultura popular e ele falava de uma revanche da cultura popular sobre a uma cultura de massas eu vou fazer uma embolada um samba um maracatu ou seja são músicas né são ritmos que tem uma uma ancestralidade muito forte e e e a percussão EA África né vindo através desses ritmos dessa resistência né e ao mesmo tempo que essa resistência se forma numa cultura periférica popular ela é uma cultura coletiva porque é bom para mim e bom para tu então dentro da dessa coletividade que se desenvolve nas áreas periféricas ao contrário do de um individualismo né de uma de um um encapsulamento que se desenvolve por exemplo nos bairros de classe média você tem ali um ponto de resistência a né e fico pensando aqui outra música da lama ao caos né é da lama ao caos do caos a lama um homem roubado nunca se engana é bom para mim bom para tu né é no dia de sol Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior essa experiência cotidiana das cidades é a experiência principalmente desses periféricos que depende do seu território estão presos ao seu território e a fedentina né e quem que vira esse vídeo aqui foi de Recife quem conhece conhece Recife sabe que que eu estou falando porque na realidade quando você tem um lançamento de esgoto nos canais nos rios esse esgoto vai desaguar nos mangas e os mangas recebem né esse esgoto e as pessoas moram sobre o esgoto eu tô enfiado na lama em um bairro sujo onde os urubus tem casas e eu não tenho asa mas estou aqui em minha casa onde os urubus tem asas eu vou pintando eu vou segurando na parede do mangue do meu cantal manguetal bom então essa experiência da organicidade do território é é um prazer muito grande tá trazer esse vídeo aqui para vocês é basicamente tem uma história muito grande Recife e 1997 na morte de Chico Sainz eu tava lá no carnaval em Recife estava indo para Olinda e eu passei por um carro acidentado e era o carro dele né morreu no acidente 97 foi um carnaval muito triste em Recife então fica aqui a nossa singela homenagem aqui do terra negra a esse que foi sem dúvida nenhuma os maiores músicos maiores compositores da música popular brasileira Chico Sainz salve mangue beat salve o movimento salve maracatu salve toda a nossa resistência popular né é isso aí terra negra com você confira aí nos indique nossos vídeos compartilhe já sabe né todo o processo aí você já sabe e tô te guardando no próximo vídeo um abraço e aí